Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um ID mandrake masculino, só que não vai ser esse daqui, tá bom? Esse daqui foi o que eu ensinei em um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, se vocês quiserem assistir. Ele tá muito bonitinho, tá? E eu ensino assim super rápido, super simples e prático. Hoje eu vou estar ensinando outro IDzinho e também, gente, não fica atrás desse não, viu? Ele é muito lindo, muito lindo mesmo. Então vamos começar sem muita enrolação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar o cabelinho dele, tá? E outra coisa que eu vou fazer é colocar o rostinho dele mais redondo, porque aqui ó, tá meio quadradinho aqui o queixo, né? Então vem aqui só pra mudar a cabecinha mesmo, pra não ficar tão redonda, ok? Outra coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em coloração e vou pintar ele mais marronzinho, porque eu acho essa cor muito bonita. Mas aí se você quiser, você escolhe a cor que você achar melhor, tá? Eu vou deixar dessa cor aqui, mas se você quiser, você pinta da cor que você quiser. Na verdade, é porque eu acho realmente essa cor mais bonita, eu acho que dá uma aparência mais legal, tá? Então vamos lá. Primeiro ID vai ser o da blusa, que é 10, 16, 82, 0, 39, 17. Essa é a blusinha, tá bom? O próximo ID agora é o dos shorts, que é 12, 18, 98, 0, 31, 33. Ai, gente, mentira que não tem mais esse short. 12, 18, 9, 88, 0, 31, 33. É, não tem mais, então eu vou pegar outros shorts aqui, que também dá pra gente colocar. A gente vem aqui em shorts de garoto e aí a gente escreve aqui só shorts. Sim, shorts. E vai aparecer. Aparece alguns, né? E aí eu vou escolher aqui um shortzinho legal, então, já que esse não vai dar pra gente colocar. Pensei que ia dar, tá? Porque quando eu coloquei aqui, ele tava funcionando, só que aí nessa nova atualização aí pode ter parado de funcionar. Porque isso também acontece, né? É super normal isso acontecer. Tá aparecendo mais shorts de menina, então vamos colocar aqui em Mandrake. E vai aparecer uns shorts legais aqui pra gente colocar. Tem esse, tem esse aqui, mas sei lá, acho que fica meio... Tem, não, né? Vamos colocar esse daqui, porque ele parece muito com o que a gente ia colocar, só que não deu certo. Então tá bom, vamos lá. Continuando agora. Tá? Vocês viram como é que eu fiz pra pegar o short, beleza? Continuando agora. O ID já deixou o like? Se sim, se não, no caso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá bom? Você digita aqui, ó... É... Cara... De cansado. Ai, vai aparecer várias carinhas assim, tipo, muito fofas. Muito fofas mesmo. Tem essa. Tem essa o quê? Tem outras carinhas, tipo essa. Mas eu acho que essa já fica meia feinha, sabe? A que eu mais acho bonitinha. Essas de olhinho também eu acho legal. Só que as que eu mais acho bonitinhas são as mais simplesinhas, sabe? Essa é bem engraçada. Mas tá. Carinha que a gente vai usar é essa daqui mesmo. Ixi, pegou a outra cara, ó. Essa daqui, tá? Vai ser a que a gente vai estar utilizando. Ok, continuando aqui. Agora, a gente vai pegar o cabelo. Que é o seguinte. Meia, quatro. Treze. Zero. Sessenta e nove. Quatro. Cinquenta e três. Cabelinho loirinho colocado com sucesso. Cabelinho pretinho também não fica feio, tá? Mas aí... Agora o piercing. Quarenta e nove. Sessenta e três. Três. Quarenta e seis. Noventa e quatro. Três. Piercenzinho. Vai bonitinho também o piercing. Aí você coloca se você quiser também, tá? Toca. Toca a gente tem que colocar. Que dá toda a diferença do look. Dá todo o charme, né? Meia, cinco. Oitenta e seis. Dezesseis. Toquinha para combinar com o look. E fica muito linda, gente. Muito linda essa toca. Agora o acessório. Que é as bandanas assim do lado. É... Brancas, né? Noventa e cinco. Vinte e três. Meia, seis. Cinco, quatro. Aqui as bandaninhas do lado. Vai ficar bem bonitinho, tá? A mochila nas costas. Quatro, quatro, oito. Setenta e oito. Zero, vinte e oito. Meia, dois. A mochilinha nas costas. Gente, muito linda também. Fica muito fofo. E... É isso. Agora a gente vem aqui, ó. E coloca... Uma coisa que eu acho muito bonitinha. Que talvez, pra vocês... Não seja tão bonito assim. Mas pra mim, eu acho bonitinho, gente. Aí, é... Do seu querer, da sua vontade, né? Eu acho bonitinho. Mas aí tem muita gente que acha que não é tão bonito assim. Que... Sei lá. Ela acha mais ou menos, né? Não acha que fica tão legal. Só que eu acho que combina muito com o ID que eu fiz da versão feminina. Eu vou explicar pra vocês. Então, gente. O que que a gente vai adicionar? A gente vem aqui em acessórios e digita money. E aí... Aqui. E aí, a gente vai descendo um pouquinho. E vai atrás do dinheirinho. Que é esse daqui mesmo, tá bom? E pronto. Ficou pronto, gente. Deixa eu só salvar aqui. Salva com sucesso. E pronto, gente. É esse o ID. Ele é o casal de um outro ID. Que eu vou tá deixando. Aparecer aqui no final do vídeo. Então, ele vai aparecer aqui no final do vídeo. Esse ID é o casal dele, tá? Vai ter a versão feminina em um vídeo. E a versão masculina em outro vídeo. Agora, vai ser assim. Vai ser separado, tá bom? E esse casal, gente. Tá muito lindo. Se vocês forem fazer com algum amigo de vocês. Vai ficar muito lindo. E eu acho super legal essa nuvenzinha, gente. Eu acho super bacaninha essa nuvenzinha, gente. Super legal mesmo. E fica muito lindo. Tanto junto, quanto separado. É a coisa mais linda. Cada detalhe desse ID. Muito fofinho. Esse rostinho mesmo. Eu super amo esse rostinho, gente. Dá uma carinha muito legal. Se caso você quiser pra combinar ainda mais com o indezinho que a gente vai tá fazendo da versão feminina. Se você for fazer mesmo casal. Você pode colocar essa amuletinha aqui. Porque a versão feminina também tem. Mas é só. Se você quiser. Eu não gosto. Prefiro não colocar. Mas se você quiser que combine mesmo. Realmente, bastante. Você coloca. Mas se você não quiser. Você também pode não colocar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vai assistir esse videozinho do casal. Se caso. Você também quiser fazer um casal com alguém. Beijos. E tchau.